Olá meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Nesta entrevista iremos falar dos nossos irmãos cósmicos, ou seja, seres interdimensionais ou extraterrestres positivos que ajudam a humanidade e da sua comunicação e contacto com alguns membros do Projeto D'Aquila e de qual o objetivo deste projeto. Iremos falar também das pesquisas do Projeto D'Aquila e das 49 raças extraterrestres. Para falar deste tema temos o convidado Felipe Castelo Branco, um dos membros mais conhecidos do Projeto D'Aquila que vai estar em Portugal no final deste mês a dar um seminário. Lembrem-se que podem apoiar o canal com um donativo se gostam do nosso trabalho e podem fazê-lo por transferência bancária para a conta do canal que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se também de colocar um like e, bastante importante também, partilhem este vídeo com os vossos amigos. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a muitas entrevistas e vídeos interessantes e fora do sistema, que não estão no YouTube. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. O Felipe Castelo Branco é um cientista político, pesquisador, sénior da D'Aquila diretor do Centro de Inovação Tecnológica e do Ecossistema D'Aquila, coordenador de USA e D'Aquila Portugal e pertence à fundação da Associação D'Aquila há 26 anos. Felipe, bem-vindo ao Conversas da Alma. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. Felipe, eu já falei com o Rafael Hungria, aliás já entrevistei o Rafael Hungria e normalmente vocês afirmam serem contactados e orientados pelos extradimensionais. A que raça pertencem esses extradimensionais e, na sua opinião, qual foi o objetivo desse contacto? Muito bem. Se você me permitir, eu vou dar uma pequena contextualizada, não é? Claro. São 49 raças, tá? Sim. De várias origens. Pleiades, Arturus, Pegasus, são inúmeras. Órion, Andrômeda, são várias origens. Eles, a princípio, contataram, entraram em contato, há muitos anos atrás, com o nosso hoje presidente da nossa associação. Nós temos uma associação, aliás, hoje temos um ecossistema todo, construído e feito há 26 anos já. Nós já vamos falar sobre isso, já iremos falar sobre isso. Ah, está certo. Perfeito. Não, porque fica meio solto, então é sempre bom dar uma contextualizada. Para contextualizar. Portanto, vocês foram, o Urandir, neste caso, é o Urandir, que é o vosso, digamos, um dos vossos líderes, ou um dos vossos mentores, chamemos-lhe assim, portanto ele foi contactado por algumas das raças para quê? Qual era o objetivo? Ele foi contatado por essas 49 raças, já bem pequeno, não é? E foi treinado por eles, tá? Então, qual foi a proposta que as 49 raças fizeram para o Urandir? Chegaram e falaram... Bem, resumindo aqui com palavras simples, não é? Claro, claro, claro. Chegaram e falaram, olha, Urandir, nós temos a, vamos dizer, uma intenção de ajudar vocês aí na Terra. Nós não podemos interferir diretamente. Então, gostaríamos que você treinasse um grupo de pessoas para que pudessem ter o contato e a interação que nós temos com você, que é física, verbal, cara a cara. E para que isso? Para que um grupo grande de pessoas, porque eles pediram um mínimo de 1.440 pessoas, treinadas. Mas isso seria um contacto de terceiro grau, ou seja, contacto presencial. Terceiro não, de quinto, presencial, cara a cara, físico, gravado, filmado, não é? Então, o Urandir aceitou, não é? Depois de, claro, muitos anos de treinamento e de muita ponderação, porque na época, imagina só, ele que tem 60 anos hoje, ele tinha aí 13 anos de idade, então ele foi levando esse treinamento a ser a relação até mais ou menos 30 anos de idade, quando ele aceitou e aí ele é originário do interior de São Paulo, não é? E acabou se dirigindo ao Rio de Janeiro em 1996, em dezembro de 1996, e ele iniciou com uma pequena palestra lá para um grupo de pessoas e eu estava presente nessa palestra. Eu estava presente, assisti, não morava no Brasil, morava na Itália, aliás, estava há 15 anos já na Itália, na Europa e estava, por acaso, no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, assisti, fiquei impressionado e decidi começar esse treinamento, que ele havia começado. Então, o que que acontece? Eu estou desde o começo, desde a fundação, não é? Da primeira associação, depois das modificações que fizemos, não é? Ao longo desses anos, esse último janeiro, são 26 anos já. Então, hoje criamos um grande ecossistema, não é? Estamos presentes em vários países, temos núcleos em vários países, aqui no Brasil. Em 15 países, se não me engano, não é? Até mais, eu acho, um pouco, não é? Temos inúmeras bases de trabalho aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, por todo o Brasil, não é? Aqui em Mato Grosso do Sul, onde eu estou, no Campo Grande, a capital, mais ou menos 100 quilômetros daqui, 80 quilômetros, fica a nossa sede mundial, não é? E onde tudo começou, onde os treinamentos acontecem, onde essas conversas acontecem, inclusive, fim de semana passado, tivemos um encontro com 800 pessoas aqui na sede, pessoas de vários países do núcleo, tivemos várias conversações até, não é? Com nossos parceiros, como nós chamamos, e é um projeto único, projeto não, já é uma realidade, não é? Já é um ecossistema, não é? Já é um ecossistema. Exatamente, é um ecossistema. Mas, voltando um bocadinho atrás, se me permite, essas 49 raças extraterrestres, que importância que elas têm para a humanidade e que treinamentos aquelas deram ao Urandir? Porque eu sei que os espectadores, nós já vamos tocar nessa parte toda do ecossistema da Aquila, e no vosso sistema todo financeiro e etc. Mas, voltando um pouco às raças extraterrestres, que importância que elas têm para a humanidade neste momento e que treinamentos aquelas deram ao Urandir? Muito bem, o treinamento que elas deram ao Urandir é justamente o quê? Um treinamento para que ele pudesse chegar a níveis de aceleração de atividade cerebral altos, não é? Aumentar o salto elétrico entre as células dele para permitir o quê? Essa interação, essa conversação por longos períodos de tempo, inclusive visitação em seus mundos. Ele foi levado várias vezes para, vamos dizer, para aprendizado, para estudo, para conhecer também, para poder contar para a gente como que é, como que não é. Inclusive, em 2002, mais de 20 anos atrás, naquela época éramos muito perseguidos pelos ufólogos brasileiros que diziam que era tudo uma mentira, que era uma invenção. Então, os nossos parceiros, como nós chamamos, decidiram falar Urandir, vamos levar você, mas vamos deixar evidências que vão poder ser estudadas, averiguadas para calar a boca desse pessoal, para esse pessoal parar de ficar. E quais são, Filipe, essas evidências? Bom, essas evidências... A localização de Ratanabá, que nós já iremos falar também? Não, isso é muito mais recente. Eu estou falando de uma situação que aconteceu em 2002, onde eles o levaram de seu quarto e deixaram... Marcas, por exemplo, na cama que ele estava deitado, quando levaram ele, jogaram uma luz e o levaram para dentro da nave. E ele atravessou o teto, deixou uma marca nos lençóis, igualzinho um santo sudário, por exemplo, com aquela marca no teto e tal. Vamos dizer, o sinal para quando eles estivessem levando ele foi uma chuva das pequenas pedras de escóides, como essa aqui, que existem, são materializadas, são precipitadas pelas naves e também faz parte do nosso treinamento. Essa daqui fui eu que materializei. Essa daqui faz parte do nosso treinamento. Então, o que acontece? Deixou inúmeras marcas. Isso atraiu atenção... Alô? Alô, alô, alô? Sim, sim. Isso atraiu atenção porque eu gravei, filmei na época, fiz uma apresentação e enviei para um jornalista americano chamado Jeff Renz, que tem um programa muito grande lá nos Estados Unidos. Ele ficou muito impressionado, resolveu fazer uma entrevista conosco. Fizemos uma entrevista de três horas, foi muito importante e atraiu a atenção da Linda Moulton Hall, que é a jornalista número um do mundo do assunto, o assunto OVNI, abduções. Ela veio aqui no Brasil, esteve conosco 12 dias na nossa sede, fez todo tipo de pesquisa, levou lençol, levou essas pedras discóides, levou pedacinhos do teto onde tem a mesma marca da cama, não é? É impressionante. Eu já estive no Santo Sodário e, realmente, é impressionante que ele emana uma energia muito forte. E, realmente, é como se fossem marcas radioativas. É uma tecnologia similar. É o que é utilizado com o Urandir. Então, ela levou, foi analisado na Universidade da Pensilvânia, centros de têxteis de excelência nos Estados Unidos e foi comprovado que foi uma tecnologia completamente desconhecida. Tem todo o estudo. Ela fez um pequeno documentário de 20 minutos, nos enviou esse documentário, falou que é uma coisa única, não existe, e começou a falar. São Francisco de Assis, onde eu também já estive, também teve, porque eu estive depois com, digamos, com os monges franciscanos, tive contacto direto com eles, e São Francisco de Assis também teve esse tipo de contacto, embora as pessoas não saibam, em geral. Bem, muita gente, com certeza, não é? Porque é sempre uma coisa meio distorcida, não é? Conta uma história diferente, altera. Então, torna-se religioso, torna-se religioso. Exatamente. Mas voltando aqui às raças, qual foi a raça que fez isso? Sabem, qual foi? Foi um grupo, porque eles trabalham em grupo. Em grupo. Entendeu? Então, assim, eu sei que tinha pleidianos, tinham pessoas de Órion, tinham pessoas de Pegasus, isso nós sabemos. Sim, sim. Mas, assim, eles fazem um rotacionamento, eles rotacionam, sabe? Inclusive, as nossas conversas, não é? Que tivemos, inúmeras. Eu, por exemplo, tive centenas de conversas, já sentei do lado deles, me mostram os artefatos, porque eles estão também nos repassando tecnologia. Nós já temos algumas tecnologias, inclusive patenteadas aqui no Brasil. Sim, eu ia falar nisso mais tarde. Agora, a pergunta que eu lhe faço é esta. Acha que o Deep State já foi derrubado ou ainda estamos em guerra? Eu acredito que não foi derrubado. Ele não vai, como a gente fala aqui no Brasil, ele não vai largar o osso fácil, não é? Ele não vai. Eles vão tentar consolidar o poder deles. Eles estão fechando o cerco. Cerco. E o fechar desse cerco está se demonstrando como o colapso, a quebra pilotada, intencional do sistema financeiro atual para eles colocarem um outro sistema, que é o sistema do CBDC, não é? Que são moedas digitais emitidas pelos bancos. Isso aí, meu amigo, vai ser a escravidão. Vão tentar. Vamos ver se vão conseguir. Pois é. Eles até agora estão conseguindo. Olha o colapso dos bancos, a insolvência de grandes bancos. O negócio está complicado. E que raças é que estão do nosso lado, Felipe? E quais é que não estão? Muito bem. As 49 raças estão do nosso lado. Tem muita gente. Mas por quê? A gente tem que usar determinadas figuras alegóricas para ilustrar, não é? As 49 raças sempre falam para a gente. Nós somos como se fôssemos os seus irmãos mais velhos, com mais tecnologia, mais avançado. E estamos aqui tentando ajudar vocês. Essa maneira romântica, como muitas pessoas descrevem, essas ajudas, não é? Sim, sim. Do além, vamos botar desse jeito. Claro, claro. Que não pertencem à nossa terra. Sempre as pessoas acham que vão chegar aqui de maneira milagrosa, nos salvando e tudo. E não é bem assim. Claro. Eles nos falam muitas vezes que existem regras, leis universais que são respeitadas. Então, a maneira que eles podem interferir de maneira concreta é justamente dessa maneira que é um plano deles, não é? Isso tudo é um plano deles. Eles falaram, nós resolvemos treinar uma pessoa para treinar um grande grupo de pessoas. Tem mais de 2 mil, 3 mil pessoas que já conversaram com os parceiros, conversam cara a cara. Aqui as conversações nossas não estão... É tudo filmado, gravado. Às vezes, tem 200 pessoas conversando. Ao mesmo tempo, participantes nós, com 2, 3, 4 dos parceiros que descem para conversar, eles se densificam mais e conversam. Em português, perfeito, não é? Então, o que acontece? Acontece, a maneira de intervenção que eles podem é justamente o quê? Treinar esse grande grupo, não é? Para quê? Para que eles possam repassar informações e tecnologias. Para que esse grupo possa tentar... Não só evoluir, mas mudar a situação de maneira concreta. É a única maneira. E positiva para a humanidade, não é verdade? Exatamente, eles nos estão colocando ferramentas nas mãos. Eles falam assim, a casa é de vocês. Vocês têm que arrumar. A gente está dando uma vassoura boa para vocês limparem. É mais ou menos assim. Nós temos que fazer o trabalho, não é verdade? Nós temos que fazer o trabalho. Exatamente, eles não vão fazer. E vamos pôr as mãos na massa, assim como vocês... Exato, exatamente, exatamente. E quais são as raças que não estão do nosso lado ainda? E que estão ainda a influenciar este Deep State, na sua opinião. Vamos lá, vamos lá. Os nossos parceiros nos disseram, nos repassaram as informações, de que existe um grupo de seres conhecidos como os Anunnakis, os deuses da Mesopotâmia, não é? Muito conhecidos. Os Akraesitim fez... Claro, Enkenlil, claro. Esse pessoal é que está por trás do Deep State. Esse pessoal é que consolidou o sistema de controle deles após o último dilúvio, que é o dilúvio de Noé, conhecido por nós como o dilúvio de Noé. Mas há duas facções, Filipe. Há duas facções. Uma positiva de Enki e outra mais negativa, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos dizer assim, o Enki, ele é um... Vamos dizer, um... Como é que eu posso falar? Ele é como se fosse um rebelde. Ele teve um atrito com os irmãos, que são a cúpula Anunnakis aqui. Ele teve um atrito após o Enki ter tido contatos com as 49 raças, onde as 49 raças repassaram tecnologia genética para que... O Enki era o geneticista dos Anunnakis. Ele era o chefe... Olha, isto é muito invulgar, mas acabou de nos entrar um pássaro no estúdio. Olha só. Está aqui, está aqui um pássaro. Eu vi, eu vi o oi atrás, olha só. Anda cá, olha. Nunca aconteceu isto. É que a janela estava aberta e entrou um melro pelo estúdio adentro. Alguma coisa que eu quero dizer. Nunca aconteceu isto. Pronto, voltando novamente ao Enki e o Enlil, das duas facções, o Enki rebelde que quer ajudar a humanidade... Exatamente. O que é que acontece? O Enki era o geneticista-chefe do grupo Anunnakis, não é? Eles chegaram aqui 450 mil anos atrás e o Enki fabricou seres humanos para fazer o trabalho. Várias raças, não é? Muita gente acha... Escravos. Só que houve uma, vamos dizer, um conflito lá, um pleito, não é? Entre muitos dos Anunnakis que achavam muito complicado, cansativo, acho que trabalho. Eles são seres de terceira dimensão. Mesmo a densidade nossa e não são reptilianos, como muita gente fala. Não são. Eles são humanos, que nem nós. Só que é mais altos, eles são mais altos, mais fortes, não é? Então, o que é que acontece? Eles pediram ao Enki, você produz, aí fabrica um humano mais sofisticado para poder manejar determinados equipamentos. Essa foi a oportunidade que as 49 raças viram. Chegaram no Enki e falaram, vamos repassar para você uma tecnologia sofisticada, mais sofisticada. Um detalhe, as 49 raças, eles são, o nível tecnológico deles, isso eles nos falando, é 15 bilhões de anos na frente dos Anunnakis. Ou seja, a discrepância tecnológica é brutal. Então, eles repassaram uma tecnologia genética para os Anunnakis, para o Enki, no caso. E, nessa ocasião, o Enki, com esta tecnologia, não é? Ele fabricou a famosa raça dâmica. Exatamente, sim. Que é uma raça muito mais sofisticada, muito mais coisa. E o Enki se apaixonou por essa raça, porque viu uma raça de uma perfeição, uma inteligência, uma coisa, e resolveu proteger. E isso também era um acordo que as 49 raças tiveram com o Enki. Eles chegaram e falaram, Enki, você não vai escravizar, oprimir, você não vai? Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? A gíria carioca fala, você não vai escrachar essa raça, você vai proteger. Aí ele, não, tudo bem, fabricou, ficou encantado. E, nessa, o Enlil, que é o chefe real, o Enlil, que é o chefe do núcleo Anunnakis aqui na Terra, olhou com temor, porque viu que aquela raça estava se desenvolvendo de maneira absurda. Até porque, secretamente, as 49 raças estavam treinando eles, ajudando eles. E o Enlil falou, opa, isso não vai dar certo. O Enlil chamou o Enki e falou, Enki, você vai fazer uma interferência genética neles para reduzir o tempo de vida, porque a raça dâmica... Exatamente, a raça dâmica tinha uma genética quase, vamos dizer, perfeita, não é? E eles não envelheciam, não adoeciam. Eles eram, poxa, como os Anunnakis, eles não adoecem, eles envelhecem lentamente, mas eles têm tecnologia para prolongar a vida deles. O hormonatômico, o hormonatômico. Também, também, é uma das tecnologias. Eles têm várias tecnologias. O hormonatômico é uma. E eles, tanto é que esse grupo Anunnak está aqui há 450 mil anos, nunca foi embora, está aqui até hoje. E qual é o papel do Enki neste momento? O papel do Enki já é, vou dizer assim, bem importante, porque após a fabricação da raça dâmica, ele teve esse desentendimento com os irmãos, não é? E se separou, ele se refugiou aqui na América do Sul. E, desde então, tem um certo atrito. Ele está, vamos botar assim, em um acordo com as 49 raças. Então, ele está fazendo um jogo, entre aspas, mais ou menos positivo. Ele teve um filho, tá? Um filho com uma mulher das 49 raças. Ele, esse filho, é um híbrido. E esse filho, entre Anunnak e uma... Nós não sabemos que raça que foi. A gente não sabe. Os seres, os parceiros não falaram isso pra gente. Mas esse filho dele teve um papel muito importante nas Américas, porque ele se apresentou em várias culturas diferentes. Por exemplo, na cultura do Yucatán Maia, ele se apresentou como Quetzalcó. Então, repassou informação, repassou coisa. Aqui, no Sul, na América do Sul, pra cultura Guarani, ele que, na época, era praticamente a América do Sul inteira, salvo os Andes, ele se apresentou como Pai Sumé, como Sumé. Treinou, repassou informação, ele trouxe a erva mate. A erva mate, sim. Ele trouxe a mandioca, ele trouxe batata, ele introduziu várias culturas e ensinou aos índios como cultivar, como fazer. Aos índios Guarani e nos Andes, ele se apresentou como o Viracocha. O cara barbudo, branco, alto, foi ele. E ele ajudou, fez essa, vamos dizer, esse trabalho de introduzir tecnologias, ensinamentos, agricultura. A humanidade é evoluir. Exatamente. E, o interessante é que, em 1998, em fevereiro de 1998, ele esteve presente aqui na Fazenda Indáquila, durante uma noite inteira. E ele conversou com 168 pessoas. Ele conversou cara a cara. Inclusive, teve pessoas que eu conheci. Infelizmente, nessa viagem, eu não estava presente. Não estava lá. Eu tive que voltar, porque eu ainda tinha pendências do meu negócio na Europa. Eu tive que voltar para terminar de fechar a minha empresa, as minhas coisas que eu tinha. E eu me ausentei. Foi em fevereiro. Mas, meu pai, minha mãe, meus tios, minhas irmãs estavam presentes. Viram tudo. Mas, 168 pessoas, algumas delas até chegaram a abraçar ele. Ele quase com 3 metros de altura. Pessoas abraçando. Foi filmado. E a nave dele ficou ao lado do morro. Aqui em frente à nossa sede, que nós chamamos de Morro de Rank Star. É como é o nome dele. Ele se apresentou com esse nome, de Rank Star. E a nave dele, gigante, dava assim, duas luas cheias, ficou flutuando ao lado do morro a noite inteira, até 5 horas da manhã, quando ele partiu. Passou horas e horas e horas. Então, foi extremamente interessante isso daí. Estamos para ter outra conversa com ele. Ele falou que ia voltar. Dessa, eu não vou perder. Então, é uma relação que ele tem, sendo filho de Rank, e tem esse papel de nos ajudar, nos auxiliar. E, claro, por causa disso, eles criaram uma situação de antagonismo com a cúpula no NAC, que está aí. Esse é o pessoal por trás do Deep State, por trás desses grupos que as pessoas chamam de Cabal, Illuminati, Clube dos Trezentos, as Treze Famílias, Rothschild, Rockefeller. Cada um chama de um jeito. Acha que é um grupo meio que... Esse é um grupo bem homogêneo. São laranjas, como a gente chama no Brasil. Você entende essa expressão? Eles são laranjas, eles são pré-postos que agem e executam o que os Anunnakis direcionam. Tem muita gente que acha que eles é que controlam. Não, eles são pré-postos. Eles trabalham para os Anunnakis. São mesmo os Anunnakis que controlam isso desde sempre. Exatamente. Desde sempre. Nós temos agora ainda mais cinco minutos e depois vamos continuar a nossa conversa. Quando eu entrevistei o Rafael Lungria... Agora, isto dava uma outra entrevista longa. Este tema porque é muito interessante. Quando eu entrevistei o Rafael Lungria, falou-se muito de Ratanaba, a antiga cidade que vocês chamam de Murius, ou dos habitantes de Mu, para nós, mais conhecida como civilização de Mu. E que a tecnologia descoberta lá, segundo o Rafael, na altura, iria revolucionar o mundo e tornar o Brasil um polo importante a nível global. Quando é que essa tecnologia é revelada ao público e aplicada no cotidiano, visto que já passaram muitos meses e publicamente, nós ainda não sabemos de nada. O que é que tem a dizer sobre isto, Filipe? O que eu tenho a dizer é o seguinte. Primeiro, nós já temos várias tecnologias. Já temos 15 tecnologias introduzidas e repassadas pelos parceiros. Inclusive, tecnologias que estão sendo introduzidas aqui no nosso sistema de saúde, o SUS. que é uma membrana para cicatrização de feridas de diabéticos, de queimaduras, que utiliza como base a nossa argila, que também é uma tecnologia mascarada dos parceiros, que tem inúmeras aplicações. Nós temos, eu estou diretamente envolvido, porque eu também sou um dos diretores do ecossistema, em Dubai, nos Emirados Árabes, onde temos uma base, onde estamos em parceria com o governo local, onde nos cederam uma fazenda para fazer os nossos experimentos. Estamos já fazendo isso há um ano e meio. Já participamos de dois grandes eventos. o Future Innovation Summit, que reúne-se empresas do mundo inteiro de tecnologia, de inovação tecnológica. E eu discursei já duas vezes nesse evento, apresentando, daquilo, nossas pesquisas, nossas tecnologias. Uma dessas tecnologias com o utilizo da argila, dessa argila que é um multiuso. Isso daí é, vamos dizer, uma coisa muito interessante, essa argila, que ela tem inúmeros propósitos, finalidades. Lá nos Emirados, a gente está cultivando no deserto com essa tecnologia. Fizemos um acordo com os sheiks, para justamente o quê? Produzir vinho lá. Eles pediram, a gente quer que vocês produzem aqui vinho com essa tecnologia. Vai ser o primeiro vinho dos Emirados Árabes Unidos. Muito bem, já estamos, já temos as uvas produzidas. Temos uma engenheira agrônoma nossa lá, liderando, capitaneando essa parceria. Também estamos para introduzir cerâmicas de alta tecnologia, fibra ótica, semicondutores, capacitores, todos de argila. Antenas dielétricas, são antenas ultra sofisticadas para comunicação, telecomunicação de satélites. Temos uma parceria. Parte da tecnologia das cerâmicas. Exatamente. Pois, muito bem. Quando você fala tecnologia das cerâmicas, eu digo, é a tecnologia da nossa argila. Essa argila é uma tecnologia dos parceiros, velada de multipropósitos. E lá em Dubai, nós temos aplicações extremamente interessantes, que vão ter um significado muito grande, um impacto muito grande. Uma delas, por exemplo, nós temos uma fazenda nos Emirados Árabes, cedidos por um dos sheiks de lá, onde estamos fazendo pesquisas com argila na aplicação de agricultura, plantando no deserto. Inclusive, eu conversei com a engenheira agrônoma que está à frente dos da Ilá, nossa, de Dakila, e ela me mostrou já as uvas crescendo, porque os sheiks nos pediram para que fabricássemos, fizéssemos um vinho produzido nos Emirados Árabes Unidos. Vai ser o primeiro. Claro, isso daí é um golpe de marketing, vai ser muito bom para eles, falar, ó, o vinho no deserto. Também vai ser uma ótima oportunidade, esse apoio financeiro também do Dubai, que eles são muito inovadores, para que vocês desenvolvam um projeto Dakila. Exatamente, já temos lá. Temos essa base no Emirado de Haz al-Kaimah, temos também Dakila Emirates, lá em Dubai temos um escritório, estamos fazendo várias parcerias, temos três empresas de trading lá, em Dubai, e essa parceria é muito significativa, em específico essa da fazenda, porque estamos usando essa tecnologia dos parceiros para plantar no deserto, estamos produzindo uvas no deserto. Isso daí foi a proposta inicial, justamente para acontentar os shakes lá, que queriam vinho produzido nos Emirados. Mas o desdobramento da aplicação dessa tecnologia é muito significativo. Por quê? Porque estamos desenvolvendo aquele negócio, os parceiros nos dão as informações, nos dão, vamos dizer, o princípio ativo, que é a argila. Daí está nós desenvolver uma tecnologia, adaptar para a finalidade que a gente quer. E qual é essa? Produzir em qualquer solo. Estamos produzindo no deserto dos Emirados Árabes. Isso vai ter um impacto monstruoso para a produção de alimentos, porque podemos recuperar qualquer solo com essa tecnologia. Não só isso. Eu até ia fazer um adendo que eu não havia falado, que é muito importante, que os parceiros já nos direcionaram e já temos aqui no Brasil laboratórios pesquisando isso daí. Os parceiros nos falaram que essa argila nossa, ela tem inúmeros minerais, inclusive minerais desconhecidos da terra. Essa argila foi analisada por laboratórios da USP, da Universidade de São Paulo, depois foi para um laboratório em Itajaí, em Santa Catarina, que é o mais sofisticado brasileiro, identificaram mais minerais, pediram para que enviássemos ao Canadá, a um laboratório no Canadá mais sofisticado. Lá descobriram mais minerais e disseram, olha, vocês mandem para a Austrália, que é o laboratório de minérios, de solos mais sofisticado do mundo. Enviamos para lá. Eles descobriram mais minerais ainda, são cento e poucos minerais, mais minerais desconhecidos, e é inclusive o ouro monotômico. E os nossos parceiros nos falaram que com o utilizo dessa argila, na agricultura, no solo, porque a gente está produzindo fertilizantes com essa argila, o que ela faz? Ela bioacumula nos alimentos esses minerais e o ouro monotômico. O ouro monotômico é extremamente importante até para a imortalidade. Exatamente, o que a gente chama... Isso, prolongamento da vida. Então, vamos criar, vamos produzir ultra-alimentos, nem super-alimentos, vão ser ultra-alimentos, que vão ter um papel muito importante. E não só isso. Estamos aqui no Brasil também pesquisando essa aplicação dessa argila em alimento animal. ou seja, para gado, para ovinos, para caprinos. Forma biológica, é claro. Exatamente. O que os parceiros falaram é que estes minerais, o ouro monotômico e tudo isso, bioacumula na carne desses animais. Então, consumindo a carne desses animais, vamos também estar absorvendo esses minerais importantíssimos para a nossa saúde. muitos destes minerais já estão escassos no planeta, na Terra. Já não tem mais. E contando também, uma das tecnologias que eles nos passaram foi a energia livre. E obtendo um gerador de energia livre, isso muda toda a face do planeta. Exatamente. Nós também vamos introduzir, inclusive vai ser através dos Emirados. Nós temos aqui, na nossa sede, em lugares escondidos, temos esses geradores, inclusive temos um que funciona há mais de 15 anos. Está num lugar secreto nosso que a gente, quando obtivemos essa tecnologia dos parceiros, fabricamos rapidamente, muito simples até. Eu não sou engenheiro, eu sou cientista político, mas eu acompanhei, eu olhei, para mim pareceu bem simples. E está funcionando até hoje. E vamos introduzir essas tecnologias justamente para quê? Para concretamente mudar essa situação, porque não é possível. É o que eu falei antes com você. De que adianta todas essas interações, esses conhecimentos, se existem pessoas que não têm nem o que comer, não têm onde morar, estão aí doentes, sofrendo. O que adianta? Para eles não muda nada. A preocupação dos parceiros é proporcionar com a introdução dessas tecnologias esse nivelamento socioeconômico, não é? Portanto, e poder dar uma qualidade digna às pessoas. Exatamente. Às pessoas. Exatamente. vocês, na realidade, com este projeto, este ecossistema d'Áquila. Portanto, ele surgiu através desse contacto, para nós resumirmos um pouco, este ecossistema d'Áquila surgiu do contacto com o Urandir, que depois expandiu, fez o trabalho de expansão, obtendo vários fundadores, entre eles o Felipe, e os objetivos, no fundo, deste grande projeto é poder dar à humanidade, ajudar à humanidade nesta transição planetária, digamos, neste salto evolutivo, também, mas, apesar de tudo, ainda com este sistema do Deep State que nós vivemos ainda atualmente. Portanto, vocês poderem proporcionar às pessoas uma qualidade de vida superior, não é isso? Através deste projeto, e também muitas outras ferramentas e tecnologia que permitam à sociedade evoluir e expandir-se como uma humanidade mais consciente, e mais evoluída. É isso? Exatamente, exatamente. Nós, aquele negócio, o Urandir foi treinado, treinou um grupo, em 1997 fundamos a primeira associação a pedido dos seres, que foi o projeto portal, e em 2017 criamos o ecossistema Dakila, Dakila, essa palavra em Edim, dos buscadores, daqueles que buscam a verdade, é assim, é uma ideia, porque não tem muita tradução, mas assim, é para ter um embasamento, ter um respaldo concreto de tudo isso, uma organização para institucionalizar tudo isso daí. É necessário criar uma infraestrutura até para você introduzir essas tecnologias para não deixar, não é, desviar, para não deixar diluir, para não deixar, justamente, os seres pediram isso, para que formássemos um ecossistema, até para sermos, termos uma independência de recursos até para nossas pesquisas. Porque, se você não tem essa independência, você vai ficar refém de quem financia você. É por isso que a nossa ciência, entre aspas, ela é toda viciada, ela é financiada pelo Deep State. Ela é financiada pelos patrocinadores? Claro, eles não têm nenhuma independência. muitos deles, inclusive, vários deles já chegaram, entraram em contato conosco e falaram, eu não posso falar, eu não posso corroborar muitas das pesquisas que vocês têm, porque eu tenho família, eu tenho que sustentar filho, eu tenho conta para pagar, e se eu for corroborar vocês, eu vou perder meu emprego, vou perder meu financiamento, ou seja, é tudo amarrado. Por isso também que os seres nos repassaram, os parceiros nos repassaram esse sistema econômico-financeiro, cujo BDM digital é uma ferramenta, justamente para sermos, de fato, independentes, ilesos a qualquer tipo de ameaça ou ingerência do Deep State. Do Deep State. Mas vocês estão a construir a chamada cidade de Igorat, no fundo é composta por pirâmides escalonadas, cujo está provavelmente inspirado no Antigo Egito e nos Igoratos Sumérios em Ur-Namu, onde há aquele famoso Igorato de pirâmide escalonada. Fala-nos um pouco, Filipe, dessa cidade dos Igoratos e sobretudo da capacidade, digamos, das características que os Igoratos têm de poder criar energia e de expandir essa energia e criar uma rede, digamos, quântica, energética que pode alimentar inclusive essa cidade. Exatamente. Há vários níveis, há vários níveis, claro. Claro, com certeza. Então, os parceiros nos direcionaram para construirmos o Igorat, que será um modelo da tecnologia dos parceiros adaptado à terceira dimensão. Como eu falei, a tecnologia dos parceiros das 49 raças é 15 bilhões de anos na frente. É uma tecnologia absurdamente avançada, que para a gente parece até magia, porque a gente não compreende tão avançada. Então, eles pediram, vocês construíram os Igorates, temos um acordo com eles de construirmos um determinado percentual. Por quê? Porque eles não querem dar de... As pessoas têm essa percepção de que eles veem esses seres de luz maravilhosos com uma varinha mágica e faz tudo para a gente. Não é assim, gente. A gente tem que arregaçar a manga e fazer uma parte do trabalho. Por isso, nós chamamos de parceiros, porque é uma parceria. eles fazem uma parte e nós outra. Eles nos pediram para construir um determinado percentual desta cidade. E, com a tecnologia deles, eles iam fazer a finalização. Eles iam terminar a cidade para assombrar o mundo. E o que... Qual é a característica dessa cidade? São as construções escalonadas, como nós chamamos as pirâmides com degrais. As pirâmides com degrais são uma tecnologia das 49 raças. Inclusive, eles nos falaram que, no passado, eles tiveram em vários pontos da Terra, tiveram com outros povos e os ajudaram a construir também essa tecnologia de monumentos escalonados. A mais conhecida, mais importante, é a pirâmide de Saqqara, que nossos parceiros falaram, que foi construída 94 mil anos atrás. Que, inclusive, em 2015, fomos direcionados pelos nossos parceiros para fazer um trabalho lá. Por quê? Naquele momento, não tínhamos ainda o pequeno monumento nosso que já está pronto. Não tínhamos. Eles nos direcionaram para fazer um trabalho lá, nos ensinaram ensinaram a produzir um pequeno artefato de metal com determinadas configurações única a cada pessoa. Fomos, mais ou menos, em 240 pessoas para lá. Esses artefatos receberam um banho de luz dos parceiros. Esse banho de luz praticamente ativa o artefato. Fomos direcionados a Saqqara, fizemos uma expedição ao Egito, onde obtivemos uma autorização do governo egípcio para passar a noite lá em Saqqara. Por quê? Porque fomos direcionados. Passamos o dia inteiro lá. Eu estava lá e passamos o dia inteiro lá e no final, quando anoiteceu, por que anoitecer? Porque nós tínhamos, fomos direcionados pelos parceiros a enterrar esses artefatos em torno da pirâmide de Saqqara. Por quê? Porque, apesar de ela estar já meio quebradinha, já meio velhinha. Exatamente. A fundação funciona, está ativa. As frequências, as energias geradas por um monumento escalonado é na fundação. Os degrais é para enviar essa energia longe. Então, os parceiros falaram, vocês vão lá, por isso que a gente teve que ir lá e enterrar. Porque, enterrando esses artefatos, esses artefatos seriam, vamos dizer, ligados, seriam, assim, abastecidos pela energia, pelas energias geradas na fundação da pirâmide de Saqqara. Mas há uma rede, não é, as pirâmides em Titi, exato, isso. Há pirâmides também em outros locais, nos Açores, uma ilha portuguesa. Também, exatamente, nos Açores, nas Canárias, também. Exatamente. Portanto, elas estão espalhadas pelo planeta. E essa rede, essa rede etérica e, digamos, energética que existe, vocês, com os vossos desigurados, também pretendem ficar ligados a essa rede que existe no planeta? Esse é o objetivo. Por exemplo, você citou a civilização maia, a pirâmide Kukulkan em Chichen Itza foi construída também com o auxílio das 49 raças. Estiveram presentes, é uma máquina quântica, aquilo ali foi utilizado para inúmeros treinamentos, inclusive, que proporcionaram ao povo maia de chegar a transmutação física, que você precisa de treinamentos nessas máquinas quânticas para isso. Foi por isso que os parceiros nos direcionaram a construir a pequena e agora estamos construindo uma maior de 63 metros que os nossos parceiros até brincam conosco falando que essa daí vai ter uma tecnologia de ponta e o propósito dela é justamente se conectar com as demais para formar um grid, formar uma rede até para abastecer o mundo todo com energia elétrica, porque essas pirâmides, essas máquinas quânticas elas geram energia eletromagnética, energia elétrica, energia quântica, vários tipos de energias são geradas por esses monumentos, por essas máquinas quânticas e o projeto dos parceiros é justamente esse também, criar uma rede para movimentar artefatos que inclusive eles estão introduzindo e vão introduzir. Esses artefatos precisam dessa, vamos dizer, de serem abastecidos, alimentados por essa rede. É muito interessante isso daí, inclusive em Ratanabá existem pirâmides escalonadas ativas até hoje e intactas, porque o complexo todo está soterrado. Muita gente acha que ela está na floresta, ela não está. Ela foi soterrada pelos inúmeros dilúvios, pelos cataclismos que aconteceram, o barro, a lama toda foi soterrada, mas estão intactos. Mas há muitas pirâmides, inclusive na Amazônia, há muitas pirâmides escalonadas também, não é? Sim, exatamente, claro. E em Ratanabá obviamente que será, está descendo ainda, porque uma das características, pelo menos daquilo que eu sei, do povo que vocês chamam dos murios, nós chamamos de mu, era a construção dessa rede energética de pirâmides no mundo inteiro, no planeta inteiro. os monumentos também megalíticos e não só, que eram no fundo antenas para essa energia cosmoclúrica que criavam essa rede. Exatamente, os murios, muito bem, de acordo com as informações dos parceiros, os murios foram os primeiros a pisarem na Terra. Eles não são daqui. Aqui eles mapearam a toda, vamos dizer, a rede eletromagnética montaram bases nos pontos mais importantes, as famosas fortalezas estrela, que inclusive em Portugal tem, vocês têm elvas, duas fortalezas importantes, inclusive eu vou lá filmar com drone para ver toda a posição, são lugares especiais, são lugares onde a malha magnética é mais forte. Essa malha magnética toda converge para Ratanabá. Ratanabá foi a capital Muril, que está em um determinado lugar na Amazônia e conectada com inúmeros outros lugares no mundo inteiro. Inclusive, em novembro do ano passado, eu estive nos Estados Unidos, onde temos núcleos em várias cidades, vários estados, eu fiz um seminário na Universidade do Alabama, em Huntsville, e aproveitando a proximidade, eu estive em um lugar dentro da reserva Xeroqui e na Carolina do Norte, onde existe uma pedra megalítica que se chama Judacula Rock. Essa pedra megalítica tem inúmeros inscrições iguais às inscrições da pedra preta, que é uma pedra que existe na Amazônia. Exatamente. Ela é um pedaço de Ratanabá. Então, fomos lá, fizemos interação no lugar, um lugar muito especial, inclusive até as lendas locais indígenas são as mesmas daquela região do xadrezinho que a gente chama, que é a região do Apiacás aqui, que é um, vamos dizer, como se fosse uma periferia de Ratanabá ali. Lá, naquela região dos Apiacás, determinadas etnias indígenas nos contaram de uma lenda de um ser de três metros de altura, olhos de gato, um pouco peludo, que grita, que eles chamam de um gritador que assusta as pessoas para não se aproximarem daquela região. E lá em Judacula Rock, a nação Xeroqui tem a mesma mitologia, a mesma lenda de um ser alto, três metros de altura, com olhos de gato, que também produz sons aterrorizantes que afastavam as pessoas. Eles são, claro, é uma figura mitológica de um ser que nós sabemos, inclusive eu já tive conversa com esses seres, que não é peludo, é uma roupa que eles utilizam e eles têm esse olho de gato porque as 49 raças têm os olhos de gato. Eles nos explicaram que os olhos de gato demonstram uma alta atividade cerebral. Inclusive, eles falam que à medida que formos treinando, que formos aumentando a nossa atividade cerebral de maneira sincronizada, a nossa pupila vai se verticalizando lentamente. Ou seja, o Deep State, o Deep State com uma de suas, dos seus braços de propaganda, que é a Hollywood, sempre, não é, colocam seres malignos como seres de olhos de gato. Isso justamente o quê? Para afastar as pessoas. Pois, claro, eles utilizam todas as armas à sua disposição para poderem criar uma farsa, não é? Exatamente. São as grandes narrativas, não é? Para eles continuar a escravizar a humanidade. Mas vocês também criaram um sistema financeiro, assim, muito basicamente e rapidamente, criaram um sistema financeiro chamado o Bónus Dourado Mundial, o BDM, que no fundo é uma moeda própria. Há pessoas que podem compará-la no fundo com uma criptomoeda, mas não é isso. E era isso que eu queria que o Filipe explicasse, em como não é uma criptomoeda, essa moeda própria é o sistema de pagamento que vocês têm. Exatamente. Rapidamente, é aquele negócio. Nós estamos tendo, o nosso objetivo é ter um impacto concreto na população, introduzindo todas as tecnologias, criando esse ecossistema, temos mais de nove indústrias já no nosso guarda-chuva de empresas, tudo isso de novo para nos manter independente do sistema, para podermos fazer nossas pesquisas, para podermos ir a campo, financiar tudo que a gente vem fazendo. E construir as infraestruturas também, Também, construir isso tudo requer dinheiro. Infelizmente, a gente vive na terceira dimensão. Precisamos. Então, para isso, os nossos parceiros nos introduziram um sistema econômico financeiro novo. Inclusive, eu fui uma das pessoas que teve a primeira conversação com os parceiros quando eles apresentaram esse sistema cujo BDM é uma das ferramentas. O BDM é uma ferramenta desse sistema. É todo um mecanismo diferente. Nós, seguindo orientações dos parceiros, criamos essa ferramenta, esse sistema de pagamento para quê? Para dar respaldo, para dar garantia nossa de ação. Nós sabemos que o Deep State controla o sistema financeiro. Criou, controla, domina o sistema financeiro. Se nós, de Dakila, estivéssemos completamente inseridos nesse sistema, seria muito fácil para o Deep State nos estrangular, impedir a nossa expansão. Por isso que, seguindo as orientações dos parceiros, criamos esse sistema alternativo, implementamos. E esse sistema tem, digamos, proteção para ataques do Deep State? Totalmente. Totalmente. Protegido, inclusive, o uso dele está se expandindo muito no Brasil. Eu, por exemplo, aqui em Campo Grande, eu encho a gasolina do meu carro, eu compro carne, vou no médico, eu pago tudo com BDM, eu não uso real quase. Há muito tempo já fazemos isso. Não só apenas no vosso complexo, mas também... Não, 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 o objetivo não é para ficar circunscrito ao nosso complexo, é para se espalhar pelo mundo. E isso aí está expandindo muito. E veja, olha a lógica maravilhosa. Aqui no Brasil temos uma grande percentual da população vulnerável, mais humilde e tal, que não utiliza bancos. Não tem banco. Mas todos têm um smartphone, todos têm um telemóvel, não é como vocês chamam, que você pode instalar o aplicativo e eles utilizam o BDM aqui em inúmeros lojas, negócios. E esse BDM vai, no fundo, fortalecendo-se, vai aumentando o seu valor para os entenderem também, não é? Exatamente, ela vai se fortalecendo, vai aumentando de valor, temos um lastro real muito grande, não é? Imóveis, prata, ouro, tem um lastro muito grande, não é? Respaldando esse sistema de pagamento. está respaldado por, digamos, por coisas consistentes, como o ouro e a prata. O ouro, prata, imóveis, tem todo um leque de lastro sustentando, respaldando isso. Mas o principal qual é? É o utilizo dessas pessoas, principalmente os mais humildes. Por quê? Aqui no Brasil começou uma espiral inflacionária do real desvalorizando, né? Aqui também, inflação. Então, o que acontece? A pessoa que não tem banco, que não usa banco, que não pode fazer aplicação de overnight, botar o dinheiro aplicado para proteger de desvalorização, fica refém da inflação, perde o seu poder de compra. E a função social do BDM digital é fantástica para essa população. Por quê? Porque utilizando o BDM digital como sistema de pagamento, singelamente, poucas quantidades para comprar um pãozinho. e esse BDM, que é o bónus mundial, dourado mundial, ele também se valoriza, vai valorizando a cada dia que passa ou não? Claro, vem valorizando. Vou dar um exemplo claro. Imagina que eu ponho 5 mil euros no BDM. Daqui a um mês, esses 5 mil euros estão, para as pessoas entenderem também como é que funciona. Esses 5 mil euros valorizam ou baixam? ou podem baixar? Eu preciso esclarecer, deixar bem claro, o bônus digital, o BDM digital, não é um ativo financeiro digital de especulação. Isso é importante as pessoas perceberem, sim. Isso é muito importante. Não é essa a finalidade. Não é para isso. Apesar de muitas pessoas no Brasil que não são nem de daquilação, mas eles estão acompanhando a apreciação, a valorização do BDM e estão comprando, investindo, estão fazendo isso. Isso não é muito positivo. Por quê? Porque traz especuladores. Especuladores não é saudável. Não é essa a finalidade. Mas ele vem apreciando, vem valorizando constantemente. Mas a gente não pode afirmar César, você bota 5 mil euros e em seis meses você vai ter 10% de ganho. Isso é um absurdo. Não se pode falar isso. Porque ela flutua. Ela é uma... Não deixa de ser uma moeda, entre aspas. É a maneira da gente ilustrar. Porque isso é uma tecnologia muito recente. Então a gente não tem como... Mas o objetivo é justamente esse. Para trazer uma alternativa ao sistema do Deep State. E agora, com esse colapso que a gente está vendo acontecer, pilotado por eles, é a intenção deles. E com a vindoura introdução dos CDBCs, que são os tokens, as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, aí, meu amigo, esse é o sistema de escravidão perfeita. Porque essas moedas digitais que vão ser introduzidas, elas são programáveis. Programáveis. Quer dizer o quê? se eu, Felipe, estou aqui em Campo Grande e eu vou amanhã para São Paulo e eles não querem que eu vá para São Paulo, eles desligam o meu dinheiro. Exatamente. Essa tecnologia, pessoal, isso é importante vocês aí na Europa, que isso daí já está chegando mais rápido. É uma questão de salão nisto. Ela vai trabalhar essa tecnologia junto com as cidades inteligentes, com as smart cities, as cidades de 15 minutos, que já colocaram em Oxford. Oxford já está operando isso daí. É um modelo chinês de dividir as cidades e você não vai ter mobilidade, não vai ter nada e eles vão controlar, rastrear você pelo celular, não é? E se você estiver ilegalmente em outra região, você quiser comprar qualquer coisa, eles bloqueiam o teu dinheiro. Claro, claro. Entendeu? Isso é muito perigoso. Nós temos que fugir a esse sistema do Deep State. Temos que ter alternativas. Exatamente. É uma dessas alternativas. É uma alternativa, exatamente. Vocês também estão a pensar expandir no fundo, vendem também parcelas no vosso complexo e querem expandir-se também para Portugal. Tanto que o Filipe vai vir a Portugal no final deste mês e dias 29 e 30 de abril vai estar a dar um seminário ali em Monsanto, no auditório de Monsanto, se não me engano, há cerca das 49 raças de explicar o projeto da Áquila. Eu infelizmente não vou poder estar porque estou num retiro que eu estou a organizar em Tomar 29 e 30 de abril. Quer falar um pouco desta expansão para Portugal e porquê Portugal? Exatamente. Então, lá em Zicurates temos terrenos, parcelas, como vocês chamam, para os associados, mas todos são bem-vindos a associar. É um número limitado, já está quase acabando até. está assim muito louco a procura, principalmente, depois da viralização das pesquisas, da revelação de Ratanabá, isso aí está tendo um impacto muito grande aqui no Brasil, mas o nosso objetivo é justamente esse, formarmos, criarmos, pequenos, já temos um núcleo em Portugal, comemorou até um ano, temos associados em todo o país, mas queremos montar aí uma base de Dakila, com uma pequena pirâmide, um pequeno monumento escalonado, justamente para se conectar eventualmente com a nossa grande aqui. Vamos colocar isso daí em vários lugares da Terra, do mundo, o objetivo nosso é justamente, rapidamente até, fazermos, construirmos esses pequenos, essas pequenas, vamos dizer, mini Dakilas, até para o treinamento dos associados, porque um dos treinamentos fundamentais nossos é justamente nessas máquinas quânticas, nesses monumentos escalonados, então é necessário que a gente coloque em determinados lugares, inclusive nos Emirados, não é? O plano é colocar três lá, foi pedido três, uma até numa região nas montanhas, que se chama Rata, e é um lugar muito interessante, eles querem uma triangulação lá até, é bem interessante isso daí, justamente para criarmos essa rede toda, não é? E Portugal por quê? Por que Portugal? Portugal, primeiro, fundamental, não é gente? Brasil, minha família é portuguesa, nossa origem é toda Portugal, essa relação com o Brasil, que não é por acaso, não é? Portugal tem regiões, vórtexes, poderosíssimos, você em tomar lá, capital templar, há quase mil anos, se não me engano, não é por acaso, é tudo, isso é tudo, gente, o pessoal sabe o que faz, sabe para onde vai, sabe das situações, Portugal também, na sua história mais antiga, não é? Tem a tribo de Ofiúsa, que era um grupo ligado aos seres de Ofiúcos, que é uma das raças das 49 raças, vocês têm esses cromeleques poderosos, esse das almendras, perto de Lisboa, é o maior e mais antigo da Europa, gente, eu até vou fazer uma visita lá, fazer filmagens em drones, porque é muito forte, vocês têm as fortalezas de estrela em Elvas, tem no norte também, fortalezas de estrela, que são pontos muril importantíssimos, vocês têm o Portugal celta, todo no norte, não é? Mas a tribo celta tinha muito a ver com as 49 raças também, ou seja, tem tudo a ver, o que aconteceu em Fátima, o que aconteceu, esse triângulo, é de suma importância, tem a ver também com as 49 raças, eu tenho um pouco de cuidado de falar, porque não quero ofender pessoas religiosas e tal. Eu já estou a começar a despertar, a saber que não foi um evento religioso, mas sim um evento cósmico. Exatamente, a mulher, vou botar aqui então, vamos falar aqui logo, a mulher que falou em Fátima, a mulher que falou de Fátima, ela é uma das, vamos dizer, componentes das 49 raças, e um grupo em Dakila, já teve conversas com ela, inclusive, eu e minha esposa estávamos neste grupo, foi alguns anos atrás, tivemos vários encontros com ela, exatamente daquela maneira, com uma vestimenta toda, parecia uma santa mesmo, toda iluminada, toda linda, ela veio, conversou, ela deu o nome dela, o nome dela é Sila, ela falou, e ela falou, fui eu que estive em Fátima, e eu perguntei, mas por que daquela maneira? e ela falou, foi a única maneira que eu pude, não é, passar o que eu tive que passar com a linguagem que eles entenderiam, eles não iriam entender de outra maneira. Exatamente. Isso tem alguns anos, depois que ela falou isso, desde então, eu tinha na minha cabeça, gente, precisamos de ter um núcleo nosso em Portugal, é um absurdo que um país com tanta riqueza, inclusive, uma manifestação aberta de uma pessoa das 49 raças, importante, das 49 raças, e a gente não tem, então eu sempre batalhei, estou muito contente de estar indo no fim do mês em Portugal. Pois nós recebemos braços abertos, recebemos o projeto Áquila, muito sucesso, muito obrigado por esta partilha fantástica, cá o esperamos 29 e 30 de Abril, a Felipe, certamente nos encontrarão fora desse evento também, se tudo correr bem, com certeza, com o vosso evento, e espero que os nossos espectadores se interessem também e apoiem o vosso projeto, que certamente se vai expandir também em Portugal, e eu tudo farei também para vos ajudar nesse sentido. Muito obrigado, muito obrigado, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você, César, e esperamos nos encontrar em Tomar, lá, não é? Claro que sim. bater um papo ao vivo, não é? É verdade, é verdade, o nosso centro de retiros ali naquela região. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todos por estarem connosco, não se esqueçam, na próxima quinta-feira estejam connosco novamente e assistam às nossas entrevistas. Obrigado e tenham uma ótima semana. Tchau,